Ô linda, brota na candosa que te ia se envolver Vem sarra na groca e com o pente adaptado Vou te levar pra base e te encher de prazer Ô linda, brota na candosa que te ia se envolver Vem sarra na groca e com o pente adaptado Vou te levar pra base e te encher de prazer Na onda do balão é que você vai sentar Chama suas amigas e senta, 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 senta sem parar Não me fode, me fode, me fode, me fode, me fode Esse é o Patrick Moraes, o Maestro do Momento Chama, chama-se Toma, toma Chama, chama-se Toma, toma Chama, chama-se Toma, chama-se Senta, 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 sent Chama-se